É um canaio! Em homenagem ao bairro do Macaco, né? Como é que chama essa música, seu Manuel? Essa música é Macaqueu Divertido, Macaquinho Divertido. É. Então vamos fazer ela? Eu sou macaco e eu sou macaqueiro Eu sou macaquinho que pula o dia inteiro Eu sou macaco e eu sou macaqueiro Eu sou macaquinho que pula o dia inteiro Hoje é bairro das colinas, nós acha muito bom Nós pula de galho em galho com medo de trovão Nós procura os frutos nas armes do sertão É isso tudo e nós gosta, é isso que nós achavamos Eu sou macaco e eu sou macaqueiro Eu sou macaco e eu sou macaqueiro Eu sou macaco e eu sou macaqueiro Eu sou macaquinho que pula o dia inteiro Eu sou macaco e eu sou macaqueiro Eu sou macaco e eu sou macaqueiro Eu sou macaquinho que pula o dia inteiro Eu sou macaco e eu sou macaqueiro Eu sou macaqueiro Eu sou macaqueiro que pula o dia inteiro Quando a onça chega, nós não acha muito bom Nós só fica trepado pra poder descer no chão E tira o leite dela e pula o dia inteiro E o bicho é perigoso, mas nela nós damos nós Eu sou macaco e eu sou macaqueiro Eu sou macaquinho que pula o dia inteiro Eu sou macaco e eu sou macaqueiro Eu sou macaqueiro Eu sou macaquinho que pula o dia inteiro Eu sou macaqueiro E a vida do sertão é uma vida muito boa Nós bebe água na cachoeira e se banha na lagoa Nós botar da bicharada, do leão e da leão Pra poder escapar da onça, dá trabalho A gente soa Eu sou macaco e eu sou macaqueiro Eu sou macaquinho que pula o dia inteiro Eu sou macaco e eu sou macaqueiro Eu sou macaquinho que pula o dia inteiro Eu sou macaqueiro